Felipão, outro assunto importante para a cidade de São Paulo é a recuperação de uma das principais camisas da cidade. É a quarta principal camisa da cidade de São Paulo, atrás apenas do trio de ferro. A gente está falando, é claro, da portuguesa. A gente recebeu o presidente da portuguesa recentemente, o Castanheira, que é um cara que conseguiu aprová-la no Conselho da Portuguesa a possibilidade da Lusa virar SAF. É um cara que conseguiu adentrar questões importantes com relação à reforma do estádio, com conversas com algumas empresas. E agora saiu uma notícia, Felipão, lá no lance, dando novidades. A notícia de hoje, de agora há pouco, das 4h30, falando que a Lusa teria recebido uma proposta bilionária, para ter a sua própria SAF. E aí, assim, você pode já falar, espera aí, está falando de bilhão, o Botafogo, que é um time que estava na segunda divisão, e chegou em um momento de estar na Série A, quando estava sendo negociado, foi vendido a 400 e poucos milhões. O Cruzeiro, 450 milhas, o Ronaldo não gastou nada para comprar o Cruzeiro, e que são camisas muito maiores, com torcidas muito maiores. Por que a Lusa vale um bilhão? Isso deve ser fake news. Calma. Primeiro, vamos ler a matéria, e depois eu tenho aqui uma teoria do porquê que eu acho que esses valores são condizentes com a realidade, tá? Mas vamos lá, a matéria. Um lance que diz o seguinte. Time paulista recebe proposta de um bilhão para virar SAF e reformar estádio. Há mais de 10 anos sem jogar a Série A do Brasileirão, a portuguesa recebeu uma proposta de um bilhão de reais para transformar o clube em SAF. A ideia é que o time deixaria de ser uma associação civil sem custos, sem fins lucrativos, para se tornar uma empresa com regras a serem seguidas e mais recursos financeiros ficariam disponíveis. A informação foi publicada inicialmente pelo Estadão, dando os devidos créditos aqui. O interesse partiu de um grupo de investidores liderados pela Tauá Futebol e pela XP Investimentos. Se a proposta for aprovada pelo Conselho da Portuguesa, o grupo assumiria o controle de todas as atividades relacionadas ao clube, não só as ligadas diretamente ao futebol. Isso é muito importante para a gente tentar também entender o valor. Passa por isso. O Botafogo fendeu o departamento de futebol. O Cruzeiro, a mesma coisa. Aqui não é um modelo parecido. Aqui é para vender tudo, inclusive clube social. Por isso que o valor chega nessas cifras. O capital seria investido na compra de jogadores, reforma da área social do clube e também para a transformação do Canindé em uma arena multiuso, semelhante ao que se vê no Allianz Parque e na Melquímica Arena. O objetivo é que, além dos jogos, o estádio receba shows e outros eventos. A reforma do local, inclusive, seria feita pela RIV, empresa com expertise em gestão imobiliária e entretenimento. Além disso, os recursos também se viriam para o pagamento das dívidas da Lusa que chegam na casa dos R$ 500 milhões atualmente. Em todos esses anos, sem disputar partidas na elite do futebol brasileiro, essa proposta foi a mais sólida que o clube recebeu para se tornar SAF de acordo com a CNN. O portal ainda informou que uma reunião com investidores deve acontecer para avançar nas tratativas, mas ainda haverá uma longa burocracia interna até que o negócio seja fechado. A ideia é que Antônio Castanheira, atual presidente do clube, faça parte do conselho administrativo, porém o nome indicado pelos investidores assumiria o comando geral. Apesar do interesse do grupo, a disputa pela portuguesa está grande. O clube possui uma carta de intenções de outros investidores que gostariam de assumir a administração do clube. A Lúcia chegou a recusar uma proposta feita pelo grupo Águia, liderada pelo empresário Wagner Abraão. Que não é o Walter, esse é Wagner, esse é outro. Da TV Abraão? É, aquele lá é o Walter. Esse é o Wagner. A equipe disputou a Série A do Brasileirão pela última vez em 2013, quando foi punida pela escalação irregular do Meia Everton. Desde então, o time entrou em uma queda vertiginosa e chegou a ficar sem série nacional para jogar. No entanto, com a vaga na semifinal da Copa Paulista esse ano, a luz está confirmada para a Série D em 2025, além de estar na primeira divisão do Paulistão. Felipão, por que eu acho que essas propostas condizem com a verdade? Primeira coisa, falei aqui, existe um interesse no clube social da portuguesa, e quem conhece o clube social da portuguesa sabe que é um clube clássico de São Paulo, que sempre foi muito bem frequentado, só que está passando por dificuldades. O Castanheira falou sobre isso com a gente aqui, que perdeu-se muitos sócios no clube, e com a perda de sócios ficou difícil investir no próprio clube. E ali, gente, é um clube muito bem localizado na cidade, que se você fizer um bom trabalho naquele clube, você consegue atrair mais sócios e você torna o clube muito lucrativo, sem sombra de dúvidas. Ainda mais esse momento econômico do país, da cidade de São Paulo. Tem essa outra questão, Felipe, que é o Carindé, que para quem é de São Paulo e não sabe, o Carindé é muito bem localizado na cidade de São Paulo. Na Marginal. Na Marginal, cara. Então, assim, é um estádio que recebe, inclusive, grandes festas, como festas juninas, muito grandes, alguns shows e tudo mais, mas com uma estrutura de arena, a partir de uma reforma, ele poderia, sim, rivalizar com o Allianz Parque, cara. Poderia, sim, rivalizar com o Allianz Parque para ser um local muito interessante para receber shows. Ele poderia, inclusive, oferecer condições melhores do que o Allianz, que hoje está lotado de shows para trazer, inclusive, artistas internacionais. Porque você tem concorrência, tem como oferecer uma condição melhor para o artista. Um estádio reformado, mais jovem do que o Allianz, porque seria mais jovem, a partir do momento que ele foi reformado, ele poderia ter muita, muita, muita demanda. Então, isso é, pela localização da portuguesa, pelo clube social, coisa que, por exemplo, o Santos Futebol Clube não tem um clube social. A Lusa tem. Então, por um clube social, por uma... Hoje, a portuguesa tem um CT que é muito maior que o CT do Santos, por exemplo. Então, em termos de estrutura, a portuguesa está muito bem servida. O que a portuguesa se ferrou? A portuguesa se ferrou nessas dívidas. Ela se encrava a cor nessas dívidas trabalhistas. Ela não tem como sair. A receita que a Lusa tem hoje, disputando aí Copa Paulista, primeira divisão de campeonato paulista, e agora a Série D é ínfima. Os caras têm uma receita, gente, de mais ou menos, segundo o presidente falou, de 12 a 15 milhões de reais por ano. Os caras têm uma dívida de 500 milhões. Isso é impagável. Não serve nem para pagar os juros que correm dessa dívida trabalhista que eles têm. Então, se eles tiverem um investidor que, pá, chegue com grana, pague tudo isso, assuma o controle, não só do clube social, mas do estádio e, por vezes, também do clube, cara, a gente tem aqui um clube que pode voltar a disputar título em grande escala, Felipe. Porque, ah, não tem torcida, etc., mas tem estrutura, está numa cidade que é a gente. A gente está falando de São Paulo. Como falamos aqui na notícia falando de Boulos e Ricardo Nunes aqui, de Marçal, é a quinta maior metrópole do mundo. Do mundo. Do mundo. A maior cidade da América Latina. Ah, mas a portuguesa teve a sua torcida devastada. É verdade. Não vai ficar lotando, o cara nunca lotou, mesmo quando tinha grandes times, era um jogo ou outro. Mas o ponto é, com a SAF, o modelo não é mais esse. Com a SAF, você tem como, se você tiver uma condição de fazer um clube social que seja interessante, que dê lucro, se você tiver, de repente, um jeito de fazer futebol que não dependa de renda de bilheteria, tipo de coisa, mas que dependa de patrocínio e cada vez mais que você tiver em evidência com grandes times, você vai vender mais para o patrocinador. Porque não é só a sua torcida que está comprando os produtos daqueles patrocinadores, mas das torcidas dos times que estão jogando contra. Você está aparecendo na Globo, você está aparecendo no raio que o parta, a sua marca está sendo exposta. Não importa se é patrocinador da Portuguesa ou não. Então, isso tem o seu valor. E, por fim, Felipe, investir em base, fazer um trabalho de captar jogadores muito jovens, vender jogadores ao alto custo a partir de bons trabalhos no futebol, se eles chegarem a um nível de primeira divisão do futebol nacional, a médio e longo prazo, falando. Dá para fazer muito dinheiro com o futebol se você decimar de nada que é o futebol brasileiro, que é a inteligência futebolística colocada praticamente de lado, que não tem scout, não tem nada. Uma SAF vem e faz um trabalho direitinho, cara, os caras podem ganhar rios e rios e rios de dinheiro. E eles podem até vender isso por um valor muito maior do que eles compraram. Ou apenas lucrar com o balanço dessa postura de inteligência, que é a venda dos jogadores, premiação de título, etc. Então, assim, acho que esse valor condiz com a realidade da estrutura e da localização da portuguesa. Você concorda? Concordo, cara. E acho que, como a gente debateu aí com o presidente Castanheira quando ele foi ao nosso podcast, ele disse com palavras simples, claras e objetivas, o único futuro da portuguesa é esse. O único futuro, a única salvação do clube é essa. O clube precisa ser salvo por uma SAF. E aí, cara, é aquilo. A gente... Ontem eu tava aí no nosso estúdio depois do podcast assistindo ao jogo do Vasco e tal, tava comentando com o Alê, nosso amigo que mora aí junto com você, e a gente falando, cara, como pode o Vasco ter entrado nessa enrascada com a 777? Olha como o clube tá. O gramado de São Genoário é um pasto, assim. Parecia o gramado do Ibirapuera, assim, grama de parque, tá ligado? Coisa horrorosa, assim. E o time do Vasco muito limitado também, enfim. A gente vê como não deu certo o projeto de SAF no Vasco, por conta da empresa, enfim. Por isso que eu acho que é muito delicado. A Lusa tem que... Você leu aí a matéria e disse que o processo é burocrático, que ainda vai demorar um pouco. O presidente mesmo disse isso, que não é simples, que vai passar por conselho, enfim. A gente sabe como funcionam as burocracias de clubes sociais de futebol e tal. Mas é isso, cara. A Lusa tem que se resguardar muito pra assinar esse contrato, porque às vezes o clube que já tá fundado assina o contrato com uma empresa. Não tô dizendo que a Tauá e, enfim, com a parceria com a XP e tal são uma empresa ruim, mas eu tô dizendo no sentido de, cara, tem que ter cuidado na hora de assinar, porque é o futuro do clube, cara. Você já tem um problema que é o clube falido, você pode ter outro problema muito grande também se essa empresa que compra não dá certo. Então eu teria um pouco de calma, eu vi até o Flávio Gomes falando sobre isso, que é um torcedor ilustre da Lusa. Pro torcedor ter um pouco de calma que esse assunto ainda vai render bastante nesse ano, eu acho que também vai render bastante. Mas eu fico feliz, cara, de ver que pelo menos tem várias empresas, vários grupos interessados em adquirir a Lusa, justamente por isso que você também trouxe no seu comentário, que é o fato da Lusa estar em São Paulo, o estádio está localizado na Marginal Tietê, ser de fácil acesso, a Lusa tem uma camisa importante ainda na história do futebol paulista, não está grande como ela é, mas tem uma história riquíssima, e acho assim, que seria, mano, seria sensacional, velho, a Lusa voltar forte, protagonista, enfim, aconteceu uma reformulação de categoria de base, a Lusa voltar a revelar, porque ele sempre foi um grande revelador de craques, assim, no futebol paulista, sobretudo, seria muito legal, cara, seria muito legal, e aquilo, que os torcedores da portuguesa ficam bravos, a gente que torce para outros times passar até raiva da portuguesa, porque hoje a gente tem carinho pela Lusa, tem dó, a gente tem dó, a gente fica tratando eles como coitadinhos, e eles odeiam isso, eles odeiam isso, eu tenho amigos em comum que torcem para a Lusa, os caras ficam putos, desculpem, mas é a real, cara, eu torço pela recuperação, porque quem ganha é o futebol brasileiro, é o futebol paulista, e é um clube tradicional que tem uma torcida apaixonada, o presidente falou aí cerca de um milhão de torcedores, que é gente para caramba, ainda mais para um time que está jogando a série D do campeonato brasileiro, então cara, eu torço muito e espero que a Lusa volte, porque eu tenho um carinho especial pela Lusa, foi o primeiro clube que eu cobri na minha vida, ainda em época de estágio na faculdade e tal, fiz meus primeiros textos sobre jornalismo esportivo, sobre a portuguesa, então eu gosto muito da Lusa e torço para que ela volte, cara, é uma camisa lindíssima, a camisa é linda, José Roberto Carvazan Argento falou aqui, viva a Lusa, vi grandes jogos entre Santos e Lusa, e ele me faz um convite, ele fala assim, Rodolfo, aqui é Santos, vem para Itu, já comprei seu ingresso e pago para Mediana para te conhecer, irmão, vocês são 10 e esse palmeirense é gente boa. Opa, obrigado, estamos juntos. Estamos juntos, Zé, infelizmente eu tenho compromisso esse final de semana, não vou conseguir ir a Itu, mas prometo que eu gravo um pós-jogo depois de Santos e Ituano, ou Espinafrano ou Feliz, eu não vejo, tomara que Feliz, né? Foi esse Parmegiana aí, deu água na minha boca aqui, Felipe, confesso. Convida ativo, convida ativo. Esse time do Santos, ver o time do Santos jogar aí o Parmegiana, eu de repente vou para Itu como Parmegiana e volto, assim.